No capítulo desta quinta-feira, Eric irá aprontar novamente com Luigi e desta vez passará dos limites. Confira os outros destaques do capítulo, mas antes já clica no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Os meninos do Clubinho Magabelô irão se reunir e decidirão quando revelará a todos que Esther é um androide. Durante a aula, Eric rouba o prêmio de Luigi da mochila do garoto. Assim como fez com Pendleton, Gloria entregará a Roger algumas senhas e pedirá a ele que as guarde com cuidado. Afonso ficará preocupado com a possibilidade de que seja o pai do filho de que Débora está esperando. Jeff contará a Elo que o grupo Hat Cave hackeou a escola dos sonhos. Afonso e Marcelo procurarão Débora e irão pressioná-la para que ela conte toda a verdade. Nadine conversará com Roger e dirá que Violeta e Jefferson estão escondendo alguma coisa. Falcão irá à procura de Zóio e exigirá que o garoto pare de frequentar as aulas de música do Clube do Laço Pink. Luigi encontrará seu prêmio na diretoria. Após muitas reclamações sobre o hackeio da escola dos sonhos, Ruth fará uma declaração a todos os pais no auditório da escola Ruth Goulart. Estes são os destaques desta quinta-feira. Tchau e até breve!